Todo Mundo O Tamanduá deu um abraço no papão Pra ele se soltar só com a força do reião O macaco veio separar, sentou em cima da formiga Que mordida, outra briga E tinha bolo espalhado no chão E a bicharada na maior confusão E de repente entrou um cara com os braços pro ar Era o gambá, sujou, polícia vai chegar Quando chega o gambá acaba a festa Ele é bom, só o cheiro é que não presta Quando chega o gambá acaba a festa Ele é bom, só o cheiro é que não presta O Tamanduá deu um abraço no papão O alô pra ele se soltar só com a força do reião O macaco veio separar, sentou em cima da formiga Que mordida, outra briga E tinha bolo espalhado no chão E a bicharada na maior confusão E de repente entrou um cara com os braços pro ar Era o gambá, sujou, polícia vai chegar Quando chega o gambá acaba a festa Ele é bom, só o cheiro é que não presta Quando chega o gambá acaba a festa Ele é bom, só o cheiro é que não presta O macaco veio separar, sentou em cima da formiga Que mordida, outra briga E tinha bolo espalhado no chão E a bicharada na maior confusão E de repente entrou um cara com os braços pro ar Era o gambá, sujou, polícia vai chegar Quando chega o gambá acaba a festa Ele é bom, só o cheiro é que não presta Quando chega o gambá acaba a festa Ele é bom, só o cheiro é que não presta Quando chega o gamba acaba a festa Ele é bom, só o cheiro é que não presta Quando chega o gamba acaba a festa Ele é bom, só o cheiro é que não presta